Vamos fazer assim, ó Tchará 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 Segura Seis Tchau Vai pra cá não, rapaz E agora ele vai dar um mortal pra trás É agora É agora, vou olhar Atenção Segura, segura Ei, meu carro não Vixe Maria Olha a pressão Ele achou que ele não ia a cara Olha a cara de meu pai com a dança O celular da maçã Vamos baixinho Vamos baixinho Olha pra ele, gente Gostei, né, mãe Vai, vai Segura, menino A criança, meu amor Eu gostei daquele vinho dali da grade de azul A criança, meu amor Mentiro Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vinhado Cadê a criança, sabe do tio? Ela tava de visão Chega, mãe, chega Chega pra cá Vem dançando, mãe Vem dançando, mãe Vem dançando, mãe Agora Agora o convento do baritão já segurou Você sabe, gente? Como é que é? Que é você? Vem comigo Me dê a mão Me ajuda Eu sinto fome Pessoalizando agora Câmera lenta Cadê o curtinho pra ela, gente? Dá a voltinha Dá a voltinha Dá a voltinha Me segura Me segura Daqui a pouco Ter um solteiro Cadê ele, meu amor? E mais, né? Bora, senhor Chama no swing Ó, sabe o ruim? Segurei demais Solta Não olhem pra manchinha de A.S. Esqueçam isso aqui Esqueçam Esqueçam Olha aqui essa dançando O que houve Conte que toma Minha Deusa Minha Deusa Não olhem pra manchinha de A.S. Pode, três, 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 três Cadê a fuma, queira? É Caralho Caralho Nasceu pra mim Pra ficar com a bari Vamos, moleque? Bora, para, para, para Como é que é, aranzinha? Tu também, vai Tu também, tu sabe Até desarrumar Faz o tomão Aí sabe, hein? Se caralho Dança Dança pra loja aí, vai Vai Faz os novem Vê a cara São bons novem Ó Assim, ó Ó a cara dele Ô meu pera Vai, perinho O perinho sabe Vai, pedão, vai Deixa eu vim pra cá Deixa eu ver um negócio aqui, gente Tô indo falar com você agora Calma, calma Calma aí, meu irmão Pega, baixa aí, viu? Baixa aí, só baixa aí, viu? Quando eu te vejo Que sempre nós morreram Tu és um arco e que Deus Foi bem, meu irmão Canta comigo, vai, quero ver o senhor, quero ver Minha Canta, mudinho 180, pode vir, meu irmão Perdão, mas fecha na passagem do senhor Ô, meu Deus Bora, senão pode Ai, como é que não, cara, onda Bora Pera aí, só um minutinho Só um minutinho, senão eu não Olha a tela, eu Olha a tela Que Deus te abençoe, obrigado, viu? Ô, como é o nome do senhor? Seu Manuel, Deus te abençoe É a lombada, seu Manuel Deixa eu tirar a lombada aqui do senhor Obrigado Obrigado, seu Manuel Deus te abençoe Gostou você, meu irmão, seu Ô, meu Deus Cláudio Baixa aí, baixinho, baixinho da pessoa famosa Seu Lulu Santos O rei do sanduíche Ô, meu lindo Que prazer me conhecer Qual o nome dele? O rei do sanduíche Como o nome dele? O rei do sanduíche Lúlio Santos Lúlio Ó Eu não sei se vocês sabem Mas o barão É o rei do crediário Isso quer dizer que o cara Pede na nossa situação Da nossa situação O cara que enjeitado pega Cadê o menino que já foi? Cadê a lombada? Agora ele acelerou Cadê? Cadê o seu amigo? O bloco é o que, menino? Rapaz Cadê o meu Instagram? Não sei lá, tá onde? Gente Aquela câmera ali Que tá com aquela moça Tá gravando pro YouTube Aquela Minha esposa Levanta a mão, amor Não, amor Você não levanta assim, não Você é irmão, pai A outra mão É quando tem muita gente Ela não quer levantar a mão Não sei porquê Sabe como tem umas três pessoas? Ela levanta a balança Mas, mano, tem umas Aqui tem umas pessoas Trinta mil Cadê a sua boqueira? Vocês estão vendo aí Olha, detalhe São irmãs gêmeas 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 Cecília 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 Como é seu nome? Lene Ai meu Deus Vem também Tá com a minha Tenta deixar me acostrar Cecília Cecília é um E o seu Diga seu nome Não tenha medo Lene Calma, a gente Ela vai conseguir falar Mariana Mariana, você me prendeu Depois diz que não me quer Chora e grita Por seu nome Mas Nós pensamos não Ela é cantora Ela é cantora Não, não Tem que ser uma música Que desce Calma, calma Olha o chicote Olha o chicote Tem que ser uma música direita Que ela saiba, né? Seu amor Me pegou Em breve Em breve Vocês vão ver a música completa Não esquece que o barão é o rei Ele é o rei do crediário, viu? Vamos preparar tudo Olha, quando tiver próximo que o sorteio Me avisa Que eu quero preparar todo mundo, tá? Agora eu quero Uma pessoa diferente Pra dançar comigo aqui Que é se garantir